Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aí do Mr. Gano Bom, tudo de boa com vocês? Galera, hoje eu vou passar um trote, velho Eu vou fingir que eu sou um policial norte-americano, tá ligado? Vocês aí me retribuirão com uma audiência muito boa no último vídeo de AGMTA Eu sei lá que não é grande coisa Mas, tipo, eu vi aquilo lá, velho, eu fiquei muito feliz, pá E hoje eu tô ligando pra um gringo, eu não sei pra quem eu tô ligando Eu botei um número simplesmente aqui e tô ligando E vamos vendo o que vai dar, entendeu? Valeu aí ao Mr. Leo, eu queria agradecer ao Mr. Leo e ao Gypsy por ter me ajudado E vamos com o vídeo, vamos vendo o que vai dar Porra, velho, tô ligando aqui, já liguei pra três números Não atendeu, tomara que esse rapé Entendeu, entendeu, entendeu Boa noite, como é que você? Boa noite, e... This is Officer Chris from Policy Department I'm talking with... I'm Jason, what do you want? We have surveyed a car for your zone about a kidnap Do you have any information about it? What? First, I don't speak with cops And you are not a cop, motherfucker Your English sucks, don't play with me Mr. Jail, look your language I will send a printer card to your house Uh... I'm from the West Coast Hood, homie Come to my zone, I will give you some shots in your ass, motherfucker Attention, Mr. Jail, this car is... Attention, fuck you This car is Beijing recorded to present in front, I jury Oh, fuck yourself about the color I don't have time to that shit Fuck you Thank you Thank you Listen love iously I... I... That woman